sua ocorrência nos juizados especiais, ou até mesmo pré-processual, que está bem novo no nosso estado, que já está funcionando no Sejusk, e fazer a sua reclamação. Eu fico por aqui, outras notícias no G1 Tocantins. Uma boa noite para você. Jornal Anhanguera 2ª edição. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Urologia avançada com equipamento moderno para um diagnóstico preciso.